Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! O Cristo de Espírito Santo Guardai-nos, Deus, nesta noite, vilai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Velho e fiel nossa mente, a vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Neviso nosso atendemos, friais planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo impiedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, tende piedade, e escuta em minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão, em procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai-me nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos aqui se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós faze brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escuta a minha oração. Bem dizei o Senhor Deus, durante a noite. Vinde agora, bendizei o Senhor Deus, nós todos os servidores do Senhor. E celebrais a liturgia no Seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as nossas mãos ao santuário, me indizei o Senhor Deus, me indizei o Senhor Deus, a noite inteira. Que o Senhor te abençoe e te sientam. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes, ó Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Amém Exulta Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos Nós te saudamos a Deus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe Virgem Mãe, ó Maria Verso aqui Exulta, ó R rampas E a Terra, a Terra Amém O que estás vendo no começo de acontecer está Obrigado.